E o gato pôs um ovo, mas gato não põe ovo, puta que pariu de novo, começou o jogão, começou o jogão, o anelo vai virar, um pipocão, e é isso aí, meus irmãos, no ritmo da música bonita que a gente já chega aqui no gameplay como Feliz, alegre e contente com a merda da arma que não dá dano em ninguém com essa trita rajada de bala no filha da puta, e ele não morre Feliz você, né? Feliz você, porque aqui eu tô puto, maluco, agora eu tô puto, agora eu tô puto, agora nada me para, agora, no contrário, né, no aniversário Ó o spray, ó, ó o spray perfeito, ó, 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 vou me chamar de pichadora depois desse jogo Morre, por favor Tem quanto de vida? Ai filha da puta Trouxa V7 depois desse jogo 15 V7 depois desse jogo vão me chamar de pichador Sabe por que? Porque eu manjo muito os sprays E lá cuzão, já peguei mais um Ah, foi ridículo Até que a casa aqui é bonitinha E morreu, faleceu O mestre shake ficou balançando na minha frente Porra V7, a gente ta falando De um jogo aqui altamente masculino E você falando que a casa do bagulho é bonitinha Que? Eu sou designer, me deixa em paz Ah, tomar no seu tolo Aqui em casa, cabelo Eu posso? Eu tenho autorização do Filhete da puta Peguei só o pezinho Tava ocupado tentando matar o cara do teu time Tem um cara no telhado, Lec Na moral, sai, sai Sai, morre Ah, eu tava com 10 de vida Não, não começa não, vai se fuder você Porra Que palhaçada, Tonelo Tô aqui na moral, concentrado Tem um maluco do seu time subindo na porra do telhado Caramba, que já tá na escopeta Sim, mano Que escopeta lá, acho que não Na chat gun, sei lá, caralho Tô aqui level 2, level 1 ainda Não, 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 não Eu odeio aquela primeira arma Nossa, essa aqui vem bizon Nossa senhora, eu tava no meio de 4, nego Então, Tonelo, você morreu pra mim Calma, muito obrigado Só podia ser o time me dado o suficiente pra eu passar de level Eu tô na bizon Você veio entregar o abate, já foi impressão minha É que eu tô na bizon, né Caralho, Lec, não fecho 1 kill Não fechei 1 kill Não fechei 1 kill Tem noção? Ah, sabia, Lec Sacamosa não foi É tipo, eu botei o corpo pro lado, tá ligado Eu esqueci de virar a mão Eu sou mongol Nossa, eu sou muito ridículo Eu agacho, atiro e rezo, tá ligado Eu tô jogando no modo Chico Xavier Tipo, eu agacho e Coloca a mão na testa e vejo o que acontece Bota a mão na testa e fala foda-se, tá ligado Eu fiz a mesma coisa agora Eu tô com sério problema de sono Aí a minha mira não funciona Tomou, tomou, tomou ali juntinho Ah é, a parte da desculpa V7 Muito mimimi isso aí Desculpa não, cara, tô na grind Tem que fazer aqui 10 vídeos hoje ainda Você tá ligado? Eu não vou gravar uns 10 vídeos É porque eu trabalho Eu não sou vagabundo aí, eu sou designer Ah tá bom Caralho, tem que ouvir merda Nessa hora da madrugada É, meu querido Filha da puta, maluco camperando WTF Cara, eu vou vim na casa, vei Porque... Aí V7, só de single, só single Ah, V7, foi quase Só queria o single, só... Cara, tem um maluco Esse tal de Auxops do seu time Ele tá camperando Ele não tá camperando não, tá ligado? Ele tá construindo na casa já Sabe aquela casa que tem no canto do cenário? É ele construindo Ah, morre filha da puta com o head Ah, o cara tá no telhado Tá no telhado, tá no telhado Como é que é que o nego falava? Morre de head na cabeça filha da puta É o Silvio Santos É o Silvio Santos do CS, né? Deu headshot na cabeça Como é que eu falava, esse dele é 1.4 Não é só ele não Isso é velho Nossa senhora, essa arma aqui, maluco Pelo amor de Deus, essa arma é muito boa Já vai partir o Tonelo, tá desviando dos tiros Ah, meu caralho, eu não fecho um abate Cara Mas que cu É tipo, você tira um cento e pouco de dano do maluco e não pega É um fucking abate, é um fucking kill Isso tá errado, V7 Porque você falou que cu Mas não fechar um abate é ruim, né? Não foi uma comparação boa Não, não é uma comparação Ah, faltou mira, V7, faltou mira Caralho, morre demônio Caralho, incorporou o satanás Porra Esse tal de Mestre Shake Eu sentei dano nele até o inferno Filha da puta Como é que é? Que que você fez? Que que você fez? Sentei dano nele, filha da puta Tirei o dedo Enfiei o dedo do seu rabo Sua merda Ah, YOLO Mas não pagou nem um pastelzinho Olha essa sete Ah, V7 Ah, V7 Ah, morreu na porra dos três Sua babaca Vai se fuder Ah, toma forza Ai, o cara tá com dois Dois de vida Porra Matei os dois Finalmente abate Nossa senhora O moleque não viu nada Cusão Isso é você? É, é você Eu de doze lá? Eu mesmo Era você mesmo Era você Que estava aqui Nossa Ah, caralho Na moral, velho Porra Eu tiro dano dos malucos Filha da puta Fica, sei lá, com dois de vida Ai passa vagabundo do meu time Tá ligado? E dá um tequinho só Nossa senhora Nossa, errei Ah, v7 É que você agachou V andando, né? V7 Ah, v7 Aí não vai acertar mesmo, né? Agacha e anda e tenta atirar pra você ver o que você faz na vida real, né? Dá uma cagadinha, tá ligado? Hum, nossa, me deram um single pão O cara me acertou de longe, né? Gave Ah, eu acertei ele Puta Que medo Ah, Tonelo Porra Tava aqui passando na moral, queria passar a faca no maluco, filha da puta Tava de boa Tava no deboismo, tá ligado? Oh, eu sou de boista, mano Aí, matei o filha da puta Você morreu Eu morri, agora eu to de Negev Negev é uma bosta Mas vai cantar Olha a Negev cantando V7 Olha como vai cantar Nossa, v7 Nossa, v7 Você faleceu Fuck Matei Esse v7 mataram aí, tá gostando do jogo, hein? Nossa, o cara tá gostando do jogo demais Isso, matei mais um Vagabundo do seu time, tá um pouquinho irritado com a minha pessoa agora Ai Eu campei Dentro da casa, ainda que ficou um pouquinho embolado What the fuck? Figa, Jatão Porra Eu já nasci no slow, tá ligado? Foi mó merda Cantando a Negev, hein, cuzão Porra, eu já nasci com o slow dessa merda Ah, mano Não consegui, não consegui dar o record Não consegui acalmar a mira Tem que acalmar a mira Calma a mira, calma a mira Calma a mira que é nóis Esse é nosso, v7 Dá um calmante pra ela, filha da puta Tá tomando parte da preta, porra da arma? Ai, caralho Não posso fazer nada com essa merda dessa arma Tá foda Você quer acalmar a mira, v7 Tô falando, v7 Calma a mira, v7 Calma a mira, v7 Calma a mira, v7 e dar o último teco. Ah, não. Vai se fuder. Puta que me pariu. Tá tomando o cu. Filha da puta. Porra. Tô ficando estressado nessa merda desse jogo. Filha da... Ah, mano. Pegaram a gold. Não, não, não. Tem que matar. E a gold no cu. Aí, agora eu pegar o último teco? O V7 não pega o último teco. Filha da puta. Cadê? 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 Ah, tava lá. Sabe o que é pê? Pegabunga. Não deixa ganhar não. Não deixa ganhar não. Não deixa ganhar não que é nosso. É nosso, V7. É nosso, V7. Não deixa ganhar não. Não deixa ganhar não. Fica quieto aí. Vou te curar todo, filha da puta. Ah, mano. Ah, meu caralho. Nossa, tá assim do lado do cara do Neguev, né, mano? Ainda dei 50 hits. Muito bom. Eu spawnei numa árvore. Porra, jogo. Caralho, jogo. Eu spawnei toda a porra da árvore rod. Não, não é bom quando tem a porra do CT na tua cara. Ai, caralho. Aí, segunda vez em seguida que eu spawno na cara do maluco e eu não tenho o que fazer. Ah, ele matou. Merda, ele matou eu. Puta que pariu. Sério, polei. Porra. Ah, se foder. Tu ganha a caixa ainda também, caralho. Ganha a caixa. Ai, fidei que nem o inferno. Porra. Bom, mas enfim, é isso aí. Se vocês curtiram eu ficando puto, dá o joinha. Se não, foda-se essa porra de partida imbecil. Quem gostou, se inscreve. Tem vídeo aqui todo santo dia. E a gente fica por aqui. Eu não quero fazer a porra da outra, não. Vai tomar no cu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.